E precisava disso? Tantas coisas por causa do carrinho desse. Deve ter sido tão barato que nem capota tem. Só quero ver quando chover. Mira, eu tô vendo mais do que de ver. Não, tia. É o Horácio mesmo, o carro que ele comprou. Ele... ele comprou? Mas como? Por que dinheiro? Deve ter tirado a sorte grande, né? Só pode ser. Olha, esse é irmão desse. E um tá dizendo pro outro que se tratando do Horácio, essa sorte tem outro nome, viu? Ai, meu Deus, eu vou rezar pra esse meu sobrinho e pra todos os outros que estão precisando. Mané, você pode descer pra gente levar um papo? Ô, Frei, eu não posso parar o trabalho agora não. Eu tô misturando as cores aqui. Você pode me dar um minutinho só? Já desço, tá? Termino o que você tem que fazer e me encontra na sacristia. Eu vou estar te esperando. Parece que o assunto é sério, hein? Ô, meu São Francisco de Assis. O que que eu faria se eu tivesse no meu lugar numa hora dessas? Não será esse o momento, meu santo, de pôr em prática os seus preceitos que nos ensinam que onde há ódio que se leve ao amor, onde há ofensa se leve ao perdão, onde há dúvida se leve à união? Pois foi exatamente isso que eu tentei fazer. Só que o resultado foi desastroso. Eu acabei piorando as coisas ainda mais. Essa que é verdade. Ao invés de ajudar a Madalena, e ao invés de aplacar a ira daquele homem, eu só consegui piorar ainda mais a situação, deixando ele com ódio. Fazendo com que ele tenha ainda mais ódio do que ele já tem no coração. Me diz, meu santo, o que que eu devo fazer? Me aponta o caminho, me ilumina, por favor, meu santo. Pelo amor de Deus, não... O senhor não fez isso que eu tô... Tô imaginando. O senhor... O senhor foi falar com o Danilo? O senhor não fez isso? O senhor não fez isso? Fez? Pior é o que eu fiz, manéco. Eu fiz na melhor das intenções. Nas certezas de que a palavra de Deus é demover essa criatura de agir dessa forma, movida pelo ódio, pela insanidade. Mas o senhor me prometeu que não faria isso. Eu avisei. Esse camarada é violento, perigoso. Não é com palavras que esse homem vai se dobrar, flechicão. Eu sei, mas a minha posição como representante de Deus é tentar, manéco. Tentar levar essa ovelha desgarrada para o bem. Resgatá-la das trevas para o rebanho da luz. Mas será que... Tentar resolver essa situação por bem, olha. Frei, Frei, depois de tudo que eu falei, será que não deu para o senhor desconfiar que nós não estamos tratando com uma ovelha? O Danilo é um lobo com dentes e garras afiadas, flechicão. Mas a minha profissão de fé não me permite duvidar sequer da redenção de um lobo. Viu? Eu vou continuar rezando para São Francisco. Para que ele me aponte um caminho. Para que eu consiga um milagre. E eu tenho certeza, manéco, ele não vai nos deixar falando sozinho. Então, ore. Ore muito. Porque até agora, sua boa vontade só foi capaz de colocar a vida da Madalena em risco. Ai, meu Jesus. Quanto a mim, eu... Quanto a mim, eu vou ter que agilizar a fuga antes que esse Danilo coloque as mãos na minha amiga, tá? Com licença. Eu achei que eu tinha sido claro quando eu disse que eu não queria, em deferência de terceiros na nossa relação. Até para um frade, você foi pedir ajuda, Madalena? Eu não pedi nada para o Frechicão. Eu não sabia de nada. Agora é muita gente envolvida. Não dá mais para adiar. Vamos ter que sair daqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho